Pessoal, nós estamos diante de uma situação bastante complicada, preocupante, que envolve a todos nós, sim, a todos nós, não importa o número de casos de coronavírus que tenha na sua cidade, na sua região, no seu bairro, no seu país, se não chegou, pode e deve chegar. Então eu queria falar alguma coisa nessa relação com o futebol que está sendo feita neste momento, tá bom? Deixa eu dizer pra vocês primeiro o seguinte, a última informação é que a CBF suspendeu todas as competições nacionais, e nós ainda temos os regionais em andamento, e é provável, eu espero que seja provável, que a Federação Gaúcha de Futebol amanhã, porque os jogos de hoje estão marcados com portões fechados e vão ser todos jogados, mas amanhã informe também, como todas as outras federações, a suspensão dos campeonatos regionais, pra que pare por completo, pra que pare por completo, mesmo não tendo público nos estádios, não é seguro, porque tem muitas pessoas envolvidas com futebol que jogam uma partida, mesmo sem o público da arquibancada. Os jogadores estão pedindo, todos estão pedindo, é direito não jogar, é direito não jogar, o Musto fez uma manifestação bem forte no Twitter, olha aí o tweet dele, hoje pela manhã, e tem que ser ouvido, os jogadores tem que ser ouvidos também. Gente, eu não vou dar explicação técnica, mas eu vejo muita gente falando bobagem sobre isso e eu queria dizer algumas coisas. Nós também, do Internacional, o Inter cancelou a festa de aniversário dele dia 2 de abril, o Inter cancelou a reunião do Conselho Deliberativo, os nossos eventos consulares que eu organizo, nós estávamos num ônibus, eu e Arle, o índio, 20 pessoas, estávamos já passando de lajeado, indo pra região de Santa Rosa pra fazer quatro eventos consulares que tinha 400, 500, 600 pessoas cada um no final de semana, no meio do caminho na sexta-feira, meia volta e viemos embora, acabou, acabou gente, consciência tem que parar, eu vi o vídeo hoje de uma brasileira que mora na Itália, dizendo que lá começou assim, lá as pessoas diziam, não, mas aqui no meu bairro só tem um caso, aqui na minha cidade só tem um caso, vai ter mais, e hoje está todo mundo dentro de casa na Itália, e o mesmo pode acontecer aqui. Gente, quando a gente fala do contágio e da transmissão, tem muita gente que fala o seguinte, mas é só uma gripe forte, pra maioria das pessoas é, mas no momento em que tu não te preserva, no momento que tu promove eventos, aglomerações, e que tu dá a possibilidade que o vírus se espalhe, tu vai fazer sim com que muitas pessoas que vai ser apenas uma gripe forte tenham o coronavírus, mas estas pessoas certamente no propagar do vírus vão acabar passando pra pessoas que correm um risco maior, especialmente idosos e pessoas que estão com a saúde debilitada ou que tem a imunidade baixa. Esta sim, há um grau alto de letalidade entre os que pegam o coronavírus. Então nós estamos diante de consciência, o futebol ele é importante pra todos nós, bah, que pena que vai parar Libertadores, tinha jogo terça, que pena que vai parar o Gauchão, tinha Granal sábado, tá bem, tá bem, pode até pensar isso, mas pensa por três segundos, pensa por três segundos, até o quinto segundo tu tem que ter entrado na tua cabeça a consciência de que o futebol não é mais importante que tudo isso, o futebol não é mais importante que tudo isso. E digo mais, jogos com portões fechados não é mais futebol, não é mais futebol, então para também, tem isso, tu vai fazer futebol pra quem? Que espetáculo deprimente hoje pela manhã na arena da OS com os jogadores, tu ouviu eco dentro do gramado porque não tinha público no estádio? Não, não, para tudo, espera, vamos esperar, será uma semana? Não sei, dez dias, quinze, vinte, dois meses, não sei, e as datas, Valdasso, como é que vai ser depois pra recuperar as datas? Porra, isso realmente é um problemão, mas não é um problema maior do que a possibilidade desta pandemia causar mais mortes do que já tem causado. claro que vai ter uma dificuldade muito grande de calendário depois, eu não sei quando terminarão as competições, não sei, como é que vai se terminar o gauchão sem data? Quando voltarem ao mesmo tempo o Libertadores, gauchão, tiver passado, sei lá, um mês sem não tem data, não tem data, mas fazer o que? Vai ter que se dar um jeito, sei lá, declaro Caxias campeão do gauchão, não sei, existem coisas mais importantes do que o futebol nesse momento, e ainda falta a gente se conscientizar, alô Federação Gaúcha de Futebol, tomara que agora, que boa parte está vendo esse vídeo, você já tenha tomado a decisão de suspender o gauchão também, mas até o momento de eu gravar esse vídeo não tinha feito, deu gente, deu, parou, não é brincadeira, não é brincadeira, acabou, para tudo, vamos todo mundo se resguardar, depois a gente volta a ver o Inter jogando bola, que é o que todos nós gostamos muito de fazer, mas agora, deu.